Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de Como Anunciar na Internet, totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Lindo, hein? E Cauê, você me prometeu antes que a gente ia fazer as campanhas e vocês vieram com o papinho de ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro? Que enrolação é essa? Não, cara, eu te mostrei que eu já uso o que a gente está fazendo aqui lá no Estudonauta e que é a nova megacorporação, o curso e vídeo Estudonauta, a Hostnet está fazendo funcionar. É porque, na verdade, é o seguinte, quando está saindo o curso, a gente está gravando esse vídeo e o curso já está saindo. O vídeo anterior, ao que estava publicado essa semana, não teve tanta visualização. O vídeo que saiu essa semana foi Primeiro Anúncio no Google. Nossa, né? Dobrou a visualização. Esse foi o que saiu essa semana agora. Isso, o que saiu essa semana da gravação, foi. E deu o dobro de visualização. Tomara que eles vejam essa, que agora a gente vai zerar tudo e vai começar tudo de novo. Porque a primeira coisa que eu vou pedir para você é para pausar as campanhas que a gente criou no primeiro. Exatamente. Então, olha só, vamos direto para o computador e a gente vai pausar e já já a gente vai falar o que a gente vai fazer nessa aula, beleza? Estou aqui no Google Ads, no painel e tal, e eu estou com duas campanhas aqui ativas ainda. Está sem dinheiro, mas... veio gravando o curso, a gente tinha uma parada, voltou para o Estudonata, voltamos e agora a gente vai criar a campanha conforme o vídeo que a gente gravou aqui, a aula que a gente gravou, que era como todas as empresas deveriam ter. Sim. Que a gente fez o funil bonitinho, mostrou cada fase. Olha, eu estou com a minha cola aqui. Você não viu nos vídeos anteriores, a gente falou sobre quatro tipos de campanha que toda empresa deveria ter. Proteção de marca, atração e oferta, remarketing e reconhecimento de marca. Exato. A gente vai começar com qual? A gente vai começar com a que vai te dar mais retorno de imediato, que é de proteção de marca. Show. E às vezes a pessoa pode se perguntar, mas por que eu vou anunciar a minha própria palavra-chave? Por que eu vou anunciar? Para evitar o quê, Guanabara? Uma vez aconteceu o quê? Você estava conversando comigo aqui nos bastidores. É verdade, é verdade. Teve um tempo que você colocava assim, Gustavo Guanabara no Google. O primeiro link era um anúncio de uma empresa de cursos, que eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda e também para não acusar. Porque no início eu acusei, eu falei para o Cauê, Cauê, estão fazendo anúncio absurdo aqui. Inclusive um amigo nosso também pensou a mesma coisa. E o Cauê me explicou o quê que era. Você botava o Gustavo Guanabara, tinha lá. O primeiro anúncio era, faça cursos de tecnologia com o Gustavo Guanabara. Certo. E aí quando você clicava, abria a página desses cursos, onde eu não dou aula e não tinha nenhum curso comigo. E foi uma situação chata, tá? E aí o Cauê me explicou que isso é uma estratégia que eles usam e não foi nem maldade do anunciante. Do anunciante, exato. Foi uma coisa que o amorítimo permite. Você pode criar uma forma mais avançada, não é isso que a gente vai ensinar agora, mas por exemplo, eu quero anunciar na palavra cursos. Por exemplo, esse teu concorrente, ele provavelmente anunciava na palavra cursos. E aí se você botasse, por exemplo, cursos de abacaxi com manga, talvez viesse lá, cursos de abacaxi com manga, faça cursos de abacaxi com manga, mas no caso não tinha. Porque na verdade era o título que ele usa do anúncio, é a palavra cursos alguma coisa, mais uma variável, que é o que a pessoa digitou e completava. E que a gente já viu acontecer também com outras empresas, por exemplo, já teve concorrente nosso da Hostnet que eu botei. A Hostnet foi falar com ele. Eu falei, pô, cara, vai ficar um desenho de começado. Ele falou, peraí que eu vou ver. Aí ele foi lá e botou com palavra negativa. Entendi. Para que não seja de nenhuma forma criada esse anúncio dessa forma. O exemplo que eu dei também com o Cauê antes de começar a gravar, o Mercado Livre. Eu estava procurando, sei lá, capa de mala, de tampa de mala do carro. Aí você botava tampa de mala do carro tal. Compre aqui, tampa de mala de alguma coisa tal. Compre aqui, tampa de mala. E aí eu clicava, abri o Mercado Livre e não tinha o produto. Era um anúncio dinâmico, entendeu? Saquei. Então, na verdade, a proteção de marca é a campanha que eu, ao longo do meu aprendizado, que eu percebi que é o seguinte, a palavra que mais vende é a minha própria palavra. Então, o que eu vou fazer? Vou separar ela com uma campanha separada. Entendi. Do que é, esse aqui eu sei que é o cara que está me procurando. Por dois motivos. Para o seguinte, se alguém pegar e procurar, por exemplo, Hostnet no Google, provavelmente já vai virtuo. Se você pegar pelo orgânico, no momento ele vai jogar para home. Sim. Mas eu posso jogar direto para uma landing page de venda. De assinar. E que, na verdade, às vezes tem lá, como a gente ensinou, o botãozinho do chat, uma estratégia para tentar captar o e-mail da pessoa, para pelo menos tentar vender depois. Um cupom específico. Isso. Então, a grande vantagem, eu já tentava fazer um exemplo, você pode mostrar aqui na tela. Sim, isso é legal. Quando eu vou no Google... Tu vai no Google. Vai no Google e bota Google Ads. Eu fui no Google e pesquisei para o Google Ads. O primeiro anúncio é do próprio Google. E se você jogar, o primeiro anúncio é do próprio Google e ele é a mesma coisa daqui. Sim, o primeiro orgânico. Só que eu vejo como é que é o anúncio, né? É diferente. Eu observo o anúncio. Ele é maior, tem quatro opções, tem mais explicações do que o orgânico. Tem o telefone de contato aparecendo já aqui em cima. Telefone de contato aparecendo. Então, a vantagem de você proteger a tua marca é o seguinte. Primeiro, quando a pessoa jogar o meu nome no Google, não vai achar um concorrente meu, porque você sempre vai, em geral, você sempre vai ter um custo muito maior do aparecimento, porque a pessoa está procurando por você, que o Google tende a te mostrar isso. O Google, ele tenta entregar o conteúdo para quem vai consumir. Esse é o objetivo da ferramenta. E você, como anunciante, vai mostrar o seu melhor. Exato. Ou o que mais te interessa mostrar. Exato. Coisa que você não consegue controlar aqui no orgânico. No orgânico, pode jogar para a home, em geral. E, ó, antes de que alguém fale, a gente não está falando mal de orgânico, não. Orgânico é lindo. Orgânico é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa. Mas não é tão personalizável quanto o anúncio, com motivos óbvios. E, como eu falei, eu tinha uma campanha de proteção de marca. Então, normalmente, as suas conversões, como a gente mostrou na aula anterior, a gente mostrou do Estudor Nauta, há campanhas, naquela época lá, a gente deixou o Smart ligado por enquanto, e a de proteção. São as que mais convertem, ou conversam mais barra. Então, às vezes, o cara é impactado, por exemplo, por um banner, por um vídeo, por alguma coisa. E, daí, depois, vai... Agora eu vou comprar. Quando ele vai comprar, o impulso dele já bota o nome da empresa. E, cara, todo mundo, hoje em dia, você joga na barra de tarefas, já bota o que você quer. E, aí, ele joga no Google. Então, às vezes, o cara entrar no teu site, ele joga no Google e entra no teu site. Eu vou botar aqui na barra aqui agora, para mostrar exatamente como está no momento. Com certeza, quando você está assistindo, não vai estar mais assim. Curso em vídeo. Eu não botei o domínio, eu escrevi o nome da minha marca. Curso em vídeo. E, aí, está direto eu no orgânico, e não tem anúncio nenhum. Poderia ter o anúncio. Curso em vídeo de tecnologia, alguém que fez um anúncio. É, poderia ter, exato. Poderia ter um anúncio de terceiros. Provavelmente, e a gente espera de coração, que quando você esteja em casa agora, apareça um anúncio do Curso em Vídeo também. Sim. Você, aluno, não clica nele. Uma estratégia que as empresas fazem, que a gente vai fazer aqui também, por exemplo, se você abrir a landing page que a gente preparou, é a landing page. A gente preparou uma landing page especial. Essa landing page, você vai ver, não tem link de menu, então o cara vai entrar aqui, já vai ir. Então, a tendência é na segunda vez que ele entrar, não, esse aqui é o de... Muitas empresas fazem isso. Tipo, na landing page, eu coloco alguma coisa que é só para o cara se cadastrar dele, olha, entrei no lugar, não vou ficar entrando mais no anúncio. Sim. Eu vou direto no segundo, entendeu? Então, eu digo assim, essa é a landing page que a gente preparou, dentro do que a gente recomenda, né? Tem vídeo apresentando, tem os certificados, tem os diferenciais, né? Tem todos os cursos selecionados aqui por carreira, por categoria. Aqui, ó, tem explicações e tal. Tem títulos bonitinhos, né? Fotos certificados. Então, o que acontece no curso em vídeo, eu observo, pelo menos é o que eu penso, pode ser que ao longo do aprendizado aqui, a gente observe coisas novas que não estou esperando, mas a pessoa tende assim, ó, tem uma plataforma bacana lá que aprende tal linguagem de programação, indica o professor, daí pode mandar logo para um vídeo do YouTube. Então, daí depois ele pode jogar lá, agora eu vou continuar o curso, vai jogar no Google, vai jogar lá, curso com certificado. Então, o que a gente quer? A grande diferencial da plataforma do curso em vídeo é você poder emitir os certificados, você entrar no ranking, você apoiar, você ter acesso aos cursos antecipados. Quem é aluno apoiador do curso em vídeo? Ver cursos VIP. Ver cursos VIP, né? Então, depois a gente até pode voltar na landing page, que a gente acabou não aproveitando, né? Tem acesso ao conteúdo antecipado. É, com certeza, quando você está vendo esse vídeo, a nossa landing page já mudou. A gente vai sempre melhorar ela. Porque aqui seria bacana, tem acesso antecipado aos cursos que estão fazendo no YouTube. Show. Outra coisa que eu vou colocar aqui, depois você vai estar olhando, ou quem já acessa a site do curso em vídeo pode ver, como eu faço na hostnet, quando a gente estiver saindo, eu vou chamar um pop-upzinho, uma chamadinha, para tipo, olha, veja os top 10 cursos grátis. Não vai embora não, não vai embora não. Olha o que eu tenho para você. Os cursos grátis. Aí eu jogo para o YouTube. Por quê? Porque eu estou pagado pelo tráfego, pelo menos eu tento jogar ele para o canal de volta, entendeu? Show. Essa landing page a gente ainda vai fazer alguns ajustes. Sim, com certeza. Mas já temos aqui a nossa landing page, que é o que a gente vai usar. Então, assim, não adianta, ai, mas onde eu encontro as landing pages feitas? Não, você tem que fazer. Não, aí tem uma aula que a gente gravou, que é quais são os requisitos para anunciar. Então, aqui a gente já preparou o requisito que a gente vai criar o anúncio mesmo. É, porque tem muita gente que cai aqui e vai dizer, ah, não, eles estão criando um anúncio para a produção de marca. Vou ver só esse. Ah, em que momento que vocês vão dar essa landing page? Não, você vai montar a tua landing page. A gente fez o nosso trabalho de casa. Faz o curso do WordPress. A gente tem o curso do WordPress, tem tudo bonitinho. Sim, sim. Então, voltando aqui para o nosso painel, a primeira coisa que eu vou pedir para pausar isso aqui, né? A gente vai pausar porque isso aí a gente fez mostrando como é que era, comparou ali, mas a gente fez sem uma estratégia definida. Ah, eu cliquei aqui em campanhas. Aí eu vou selecionar. Se você selecionar as duas, pode selecionar com aquele de cima. Ah, podia selecionar aqui de cima, né? Poderia, porque se vocês tivessem muitas. Aí eu venho aqui em editar e pausar. Depois a gente vai poder comparar o resultado delas. Show. Então, beleza. Vamos começar a criar mais uma campanha. Vamos criar a campanha. Clica lá em campanhas. Aqui, campanhas. Já está na página, essa página aqui mesmo. Então, é porque você estava com uma barrinha aqui, mas é esse maisinho aqui, ó. Tá. Eu clico aqui nesse mais. Isso. Uma nova campanha. Uma nova campanha. Ok. Aí tem várias opções aqui e tal. Vamos lá. Em geral, eu gosto de trabalhar com a métrica de vendas, que é onde a gente tem conversão. Que foi o que a gente fez na aula anterior. Imediatamente anterior. Exatamente. A gente chegou a fazer... Mas agora, como a gente está começando e a gente ainda vai descobrir o ticket médio... Então, eu vou trabalhar com tráfego no site, porque agora a gente já está com a tag de conversão direitinha. A gente já sabe o que vai converter. Porque qual é o bacana de você usar vendas? Vendas, você pode dizer o seguinte, olha, eu pago tanto. É o custo por aquisição. Sim. Mas essa métrica custo por aquisição, quando você está começando, você ainda não sabe muito bem. Então, às vezes, você pode acabar tendo uma performance menor. Vamos primeiro tentar gerar tráfego. Nesse tráfego, a gente vai ter uma ideia de conversão e depois a gente pode recriar ela. Até porque é uma campanha para preservar a marca, não é uma campanha para venda. Sim. Então, eu quero levar as pessoas... Tipo, quando a pessoa digitar a minha marca, eu quero que vá para o meu site. Eu quero entregar a minha mensagem principal. Tráfego de site. Tráfego de site. Beleza. Beleza? Tá. Aí ele vai ter um tipo de campanha. Esse tipo de campanha, você só pode escolher um por campanha. Então, agora, a gente vai trabalhar com rede de pesquisa. Rede de pesquisa. Que é o que vai aparecer no Google. É. Rede de pesquisa tende a ser o mais eficiente. Ah, porque rede de pesquisa é o cara que está procurando no Google pelaquela palavra. É. Aqui é uma busca no Google. Então, essa busca no Google, normalmente, já é alguma coisa que a pessoa... Entendi. A rede de display é a não ser. A rede de sites, anúncios em sites. Então, é aquilo que eu estou... Tipo, não estou procurando aquilo. Estou num site de esporte, vendo o meu time... Pode ser. E vai aparecer lá, sei lá. Pode ser. Ou estou num... Minto. Vou melhorar meu exemplo. Estou num tech tudo da vida. Um beijo para todo mundo do tech tudo. Ou qualquer site de notícia. Quase todos usam Google. Isso. Estou vendo lá uma notícia. Notícia sobre a nova versão do PHP que saiu. Aí vai estar lá. Um anúncio de um curso de PHP. Shopping. Shopping é quando você tem produtos específicos, trabalhando no listo, aparece no Google Shopping. Sim. Não é o nosso caso aqui. Vídeo é para o YouTube. Isso. E o Discovery. O Discovery é um canal novo que aparece no YouTube. Às vezes, quando está aparecendo um anúncio, aparece uma chamada no canto, assim... Entendi. Aquela grandona, aquela... É um formato para o YouTube mesmo. Beleza. Então, aqui é a rede de pesquisa. São as palavras. Aí vai botar o site. Você vai colocar... Você pode botar o matriculice mesmo, além de IP. Ah, tá. É o endereço também, além de IP. Tá. Então, vou copiar aqui e vou colar aqui. Eu quero que eles acessem essa página. Ele levou um tempinho aqui fazendo não sei o que, provavelmente validando, né? Vamos lá. Se existe. O nome dessa campanha é a campanha de proteção do marco. Aqui ele me deu um review, né? Aqui é o seguinte. Rede. Rede de pesquisa. É, eu marquei isso aqui. Por que ele me deu a opção de rede de display também? Eu acho que essa rede de display aqui são pesquisas de buscas de rede parceiro do Google. Entendeu? Não, o que eu entendi aqui foi... Ele tá... Eu escolhi rede de pesquisa. Aham. Ele me sugeriu. Além de rede de pesquisa, você não quer fazer rede de display também, não? É isso mesmo, é. Vamos trabalhar agora só com rede de pesquisa. Então, vou desmarcar aqui. Tá. Ó, não perca a oportunidade de gerar mais conversões. Você escolheu criar um anúncio no Google, na rede de pesquisa. E ele sugeriu também... Ó, tu não quer botar também na rede de display? Vamos deixar por enquanto só na rede de pesquisa, porque depois a gente pode comparar criando uma campanha igual com a rede de display. Tranquilo. E daí você sabe exatamente qual que tá vindo. Eu acho que vai ser mais interessante. Show. Aqui tem mais configurações, a gente não vai mexer, não? Não, vamos dar uma olhadinha. Ah, tem data de início, data de T. A princípio a gente não vai mexer com nada disso. Tá. Aqui, por exemplo, se a pessoa tivesse um produto, ah, eu só quero levar tráfego no momento em que tem atendimento. Entendeu? Ah, entendi. Mas não, no nosso caso, o nosso produto é digital, a gente pode ir a qualquer momento. Segmentação. Todos os países, só Brasil, ou inserir em outro local? No teu caso, eu sei que você tem muito aluno, às vezes fora do país. Muito. Muito África, principalmente. Nesse caso, especificamente, eu deixaria todos os países ou territórios. Show. Tá. Tá. Mas provavelmente você vai querer só Brasil. Você vai querer só Brasil. Idiomas. Português e inglês, ele sugeriu aqui. Acho que já foi o que a gente já tinha utilizado da outra vez. Eu até tava olhando no teu Google Analytics, 5% do teu público era inglês. O que que eu acho? É a pessoa tem o navegador em inglês. É a galera que escolheu que o sistema operacional vai ser em inglês. É, a pessoa usa tudo em inglês. Sim. Então, na verdade, às vezes você acaba restringindo, achando, e daí perde uma comparação. Mas talvez você esteja só por 5% pagando a mais pra uma pessoa que nunca vai clicar. Pode ser. Pode ser também. Entendeu? O que que a gente vai fazer? Por enquanto a gente vai deixar o inglês. Show. É porque a gente tem a tendência, que eu ia falar assim, vou tentar abraçar todo mundo, pô. A língua inglesa é universal. Vou botar anúncio pra inglês. Só que aí você tem todo teu material em português, o cara não vai consumir. É. Entendeu? Não, vamos deixar no português só, que eu acho que vai ser o público mais efetivo. É, é porque às vezes a gente tem a tendência de, não, não, vou tentar abranger, mas tu vai estar gastando dinheiro. O Google vai mostrar teu anúncio pra um cara aqui, um americano. Tudo bem, vai ter um brasileiro lá, mas é um em um milhão. Sim, sim. Entendeu? Público-alvo. Vamos lá. Aí ele tem lá aquela que a gente já usou nas aulas anteriores, né? É, esse público-alvo, a gente vai usar a palavra-chave. Sim. No caso. Então, eu acho o seguinte, você pode escolher o público-alvo, o desenvolvimento do website, webdesign, escolher, eu acho que isso aqui não vai impactar tanto porque a gente vai usar. Será que não? É palavra-chave, entendeu? Informação e tecnologia. Esses aqui são interessantes quando você usa anúncio de display, entendeu? Em campanhas em que você está buscando pessoas novas, entendeu? Mas vamos marcar aqui que eu acho. Eu estou marcando as que eu julgo... E você fica tranquilo que depois o Google fica dizendo pra você, adiciona tal público, eu percebi que tem isso. Então, depois o Google vai meio que um personal trainer, depois você vai olhar ali, e ele começa a te dar recomendações. Olha, por exemplo aqui, formação e treinamento em cosmetologia, pra mim não faz sentido. Enfermagem. Então, dá uma procurada aqui. Já foi já. Olha, hospedagem não é... Os centros universitários é interessante pra você. Setor de tecnologia também. Enfim, estou marcando, depois ele vai... Aficionários por auto-tecnologia. Show. Ele vai sugerindo aqui. Mas o nosso negócio vai ser a palavra-chave. Beleza, aqui ele me dá a opção de segmentação ou observação. E recomendou observação. Então, é isso que eu estava falando. Se a gente está segmentou, daí ele está dizendo o seguinte, não restringir só. Entendi. Então, é uma coisa meio que é esse público, mas não restringir só pra ele. É um papo meio... Boa. Segmentação seria assim, eu quero mostrar pra essa galera e só pra ela. Se o cara não for dessa área, não mostra. Aí a tua tendência é ir logo clicar aqui, né? Daí o Google mesmo diz, ó, não faz isso não. Porque eu posso falar no começo, ó, não vai, isso aqui não vai fazer muita diferença. Show. Beleza. Orçamento. Defina o orçamento diário. Esse é um orçamento que você pode gastar. Vamos começar, no teu caso aqui, com 50 reais. 50 reais? Então, pra você que estava lá, não, mas aí você... É fácil fazer. O carro tem dinheiro, o hostnet tem dinheiro. Não, você pode fazer o orçamento. O ideal, na verdade, quando a gente fez no começo, a gente falou, começa com 10, com 20, agora, que eu já sei mais ou menos do que eu estou fazendo. Sim. Eu falei como se eu fosse a pessoa que está assistindo, entendeu? Então, é o seguinte, quando você começa, você começa com um orçamento bem baixinho. Sim. Pra depois você ir, porque tem todo um aprendizado de máquina. Show. No caso ali, quando a gente fez nas primeiras vezes, a gente não tinha um orçamento definente, a gente estava só te incentivando a testar. Então, agora, eu já sei o que eu estou fazendo. Voltando, óbvio que ele sabe o que eu estou fazendo. Exato. Beleza. Qual a métrica que você acaba de se focar? Esses lances aqui, quando ele fala lances, é baseado em que você está disposto a pagar. Entendi. Então, tipo assim, eu estou disposto a pagar por clique. Aí ele vai dizer o seguinte, ah, então eu pago tanto por clique, eu estou disposto a pagar por conversão. Que é por isso que eu falei logo no começo, não adianta a gente botar logo uma campanha baseada em venda se a gente não sabe o valor da conversão média. E depois eu tenho que dizer, ah, esse é o valor interessante. Então, nessa primeira fase, eu te recomendo, se você não tem um valor, começa com cliques e depois você vai crescer um pouquinho, aí evoluindo, aí você pode ir para conversões. Impressão é zoado, né? Pagar por impressão. Impressão é você aparecer. Porque, na verdade, aqui, parcela de impressões, é o seguinte, você pode pagar para, eu só quero que apareça se for no topo, entendeu? Passa uma ausência que ele explica aqui, a parcela de impressões e a porcentagem de impressões que os anúncios geram em comparação com o número total que poderiam receber. É complicado entender, Mas, basicamente, na prática, é o seguinte, eu quero que o meu anúncio apareça aqui na frente, entendeu? Se não aparecer, eu não vou pagar tanto, entendeu? Entendi. Então, vamos manter clique. Vamos manter clique aqui. para uma campanha. Isso, na verdade, não é só para a nossa campanha. Em geral, uma campanha de proteção de marca, o recomendado é que o lance seja por clique. Você vai definir um limite ou não? Na verdade, o ideal depois é você trocar para conversão mesmo. Quando a gente tiver o valor de conversão. Para cá, porque onde estava? O valor da conversão ou conversão? Valor da conversão. Entendi. É o custo de aquisição. Aí, aqui, definindo um limite de lance máximo por clique, essa campanha é a estratégia de maximizar cliques para ajudar você a gerar o maior número de cliques possível no seu orçamento. Vamos marcar. Como é uma campanha de proteção de marca, esse é custo por clique. CPC é uma palavrinha que você tem que saber. Uma sigla, né? É custo por clique. Esse é o máximo que a gente está disposto a pagar nessa campanha por um clique. Passa mãos ali, porque no Google tudo tem seus pormenores, né? Limite do lance máximo e o PC é uma opção avançada para as pessoas que querem ter mais controle na estratégia de maximizar cliques. Com o limite de lance, você pode controlar o valor máximo que deseja pagar por clique. Isso não quer dizer que você vai pagar por isso. Vai pagar um ral por clique. Isso. Vamos deixar um ral aí. Um ral. Eu acho que vai dar muito menos. Para quem está começando, não é melhor deixar desmarcado e o Google decidir aí não, né? Eu acho que se você deixar desmarcado, pode acontecer de você pagar muito caro num clique. Por isso que eu tinha comentado assim, começa com um ral e daí ele vai te dizer, tipo, ó, não está dando para aparecer nada. Aí você vai ver quanto é o custo dessa palavra chave específica. Porque depois você pode definir o custo por uma palavra. Ah, essa palavra eu pago um pouco mais. Essa palavra eu pago mais. Então, se você bota um ral, você já tem uma métrica mínima. Se você deixar totalmente solto, pode ser que ele, ah, vou te aparecer agora. é uma métrica máxima, na verdade. Mas assim, quando eu falei, a métrica mínima, eu tenho mais ou menos noção do que eu quero. Entendi. Entendeu? Então, eu te recomendo você começar com um valor baixo. Aqui tem mais configuração, mas geralmente com mais configuração... Na verdade, isso nem é um valor baixo, tá? Um ral é um valor significativo como a gente está começando. É isso que eu estou falando. Depois a gente vai ter que ajustar. Entendeu? Eu ia até sugerir e diminuir de um ral aqui. Não, porque isso é o máximo. Entendeu? Vai ser bem menos. Ah, se Deus quiser. A gente não vai se focar nesse início. Acho que as conversões... Você vai botar, porque na última aula a gente botou e já vai estar marcado. Entendeu? Conversões de vida conta são as conversões que a gente já fez. Mas eu poderia criar, por exemplo, uma campanha de conversão só para essa campanha. Entendeu? Que não é o nosso caso. Tá. Otimizar os anúncios. A gente vai criar uns anúncios em que ele possa usar várias frases. Então, essa é a questão. As extensões de site links. Vamos lá. Aqui são aqueles elementos. A gente falou disso nos cursos. A gente chegou a criar alguns aqui. Desse aqui. Essas são extensões de site links que ele encontrou já no site. Mas a gente vai criar outras. Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma nova extensão de site links. Esse site link é quando você entra no Google Ads Live. Esse aqui é o anúncio. Esse aqui são site links. Eu tinha falado sobre isso. Então, na verdade, aqui o que eu acho que a gente pode botar? Imaginando o nosso. Certificados online. Tire-se os certificados. Outro benefício é seja um apoiador. É contribua para o projeto. E veja aulas antes de todo mundo. Antecipe suas aulas. Entendi. No nosso caso, esses site links, eles não podem ter exatamente o mesmo link da landing page. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar as âncoras. Então, eu boto, por exemplo, lá no landing page que a gente criou, a gente tem aqui que matricule-se agora. Tem, por exemplo, um elemento que fala do certificado. Matricule-se conosco. Então, eu posso usar essa âncora aqui. Então, a página vem para cá e desce para cá. Entendi. Aí, desce mais um pouco. Eu, na verdade, vou criar subsessores veja todos os cursos. Aí, eu boto uma âncora eu boto esse elemento como uma âncora e daí ele já vem para cá. Entendeu? Na verdade, você deu o mesmo link mas você não deu o mesmo link. Exatamente. É isso que eu faço com as landing pages. Entendeu? Aí, por exemplo, certificado. Senão, você vai ter que criar uma landing page para cada site link. Exatamente. Então, eu gosto de usar uma âncora para o site. Então, essa é uma dica boa. E como é que eu procuro essas âncoras aqui? Agora, nesse site a gente não botou mas quando a gente criar o site link a gente vai colocar a âncora e depois eu vou criar elas na landing page. Tá bom. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, o primeiro aí é cursos com certificado. Aí, a descrição. Tire seus certificados. Vou botar conquiste. Conquiste. Muito bom. Você é um bom redator. É. Seus certificados é melhor. Aqui você pode botar provas online. Aqui é a linha de descrição 2. Ah, tá. Aí você fala pô, mas vai criar um monte porque o Google ele vai testando e colocando mais e depois ele te diz ó, esse site link dá mais clique. Entendeu? Então, quando você bota aí quanto mais você preencher mais opções você tem tipo, por exemplo aqui no Google Ads apareceu 4. Você já viu o anúncio que às vezes só aparece 2. Sim. Que ele vai percebendo que olha, isso aqui ajuda. Não tá clicando não faz sentido eu mostrar. É. Aqui é o URL sinal. Aí é o URL. Tu vai botar o URL da landing page vai botar uma tralha aí da velha e aí você pode botar certificado. Segundo site link. Seja um apoiador. Eu vou botar aqui. Tem acesso antecipado. Quem apoia 35 caracteres. O projeto ganha benefícios. Apoiadores do projeto. Tem acesso antecipado aos cursos. Caraca. Ah. Seja um apoiador. Descrição 2. Conheça outros benefícios. Nossa senhora. Isso. Agora é o URL. Aí eu vou botar outra aí. Pode botar apoiador. Beleza. Terceiro site link. Matricule-se agora. Faça seus cursos online. E grátis. Grátis não. Grátis. Tem quantas aulas? Ah, tem mais mais de 600 aulas. Centenas de aulas. Centenas de aulas. Disponíveis. E aqui vou botar matricule-se. Matricule. Uhum. O 4 a gente pode colocar conheça nossos cursos. Essas são áreas que tem lá na landing page pelo amor de Deus. Aprenda a programar agora. Principais linguagens de programação do mercado. É em cursos. Beleza. Beleza. Esse aqui eu não vou mexer nesse aqui agora não, mas é pra quem passa parâmetros dessa aí. Entendi. Deixa eu dar uma liga. É pra passar quando você tem outros sistemas de integração. A gente não vai usar esse aqui. Então eu vou aqui adicionar site link, né? Isso. Ah, não. Aqui é pra criar um quinto. A gente vai salvar lá embaixo. A gente vai salvar. Agora eles vão ficar salvos. Você pode usar em todas as outras campanhas depois que você quiser. Então ele fala ah, não vai ter que criar site link pra todas? Não. A outra campanha. Tanto que ele já pegou algumas que eram do site que ele conseguiu identificar. E as que vêm marcadas foram o que a gente acabou de configurar. Foi essas aqui. Estão umas quatro aqui nesse lado. Show. Beleza. Tranquilo. Aí você poderia fazer quais as extensões de frases de destaque que a gente não vai fazer agora. Tá? E extensões de chamada pra telefone. Isso que eu queria falar. A gente não bota aquilo que você falou lá no Google. Poxa, vem o telefone logo no começo. A gente viu aqui. Eu até falei. Tá aqui o telefone do Google. A gente no curso em vídeo não tem telefone. Não faz sentido colocar. Mas se pro teu negócio aí funcionar, você vem aqui em extensões de chamada. Só vai continuar? Vamos botar a frase de destaque? Vamos. Algumas a gente já tinha criado. Cursos com certificado. Aprenda a programar. Seja um programador. Cursos de tecnologia. Tá bom. Salvar. Ainda dá pra adicionar mais se quiser. Dá pra botar infinitos. Bom, infinitos eu não sei. Acho que dá pra botar muito e dá. Agora sim, só vai continuar. Isso. Vai aguardar alguns segundos. Aqui começa a brincadeira. Agora ele vai começar grupo de anúncios. Esse é o nome do grupo. Esse aqui, eu poderia criar vários anúncios. Mas a gente tá criando já um anúncio com um monte de site link, com um monte de chamada. Esse anúncio vai ter várias variáveis. Então, eu não vejo necessidade de a gente criar, nesse caso, vários grupos de anúncios. Então, aqui nesse caso, a gente vai usar. Ele já tá sugerindo as palavras. Essas são as palavras-chave no Google. Tá? Eu botaria aí... Um vídeo. A pessoa vai escrever errado, né? Muito errado. Olha as estimativas que ele tá dando. O custo por clique vai mais ou menos vai dar 59 centavos. Ele tá dizendo que é 2 clínicas. Essa estimativa vai estar bem errada. Eu botaria aí Gustavo Guanabara. Tem diferença em botar mais em cima, mais embaixo? Não, não. Diferença nenhuma. Outra coisa que eu tô fazendo é botando, mesmo que o meu seja nome próprio, eu tô botando em minúsculo o que tá tudo aqui em minúsculo. Eu acho que não faz diferença. Eu poderia botar curso Python, curso JavaScript. Não, aqui não. Ah, não. Aqui é só da marca, curso em vídeo, entendeu? Cursos grátis. Tem cursos grátis aqui? Não, tá vendo? É cursos grátis? É muito genérico. Eu botaria curso de tecnologia grátis, entendeu? Cursos de programação grátis. Na verdade não, Guanabara. Desculpa. A gente tá perdendo o foco. Isso a gente vai fazer em outras campanhas. Aqui a gente quer gente que tá procurando curso em vídeo, entendeu? Show, show. E aí a gente tá começando a querer fazer o... Aqui ele tá dizendo que eu posso criar um grupo, foi o grupo 1, eu posso criar outros, como você mesmo explicou. A gente só vai criar um, por exemplo. Pra nós, só um. É muito importante isso que você tá falando, de decidir se meu anúncio vai servir pra isso e não ficar inventando coisas. Show. Agora a gente vai criar os anúncios. E aqui ele tem um wizardzinho. Entendi. Aqui é uma URL de exibição, que é tipo... Ah, o que vai aparecer, né? Ele vai jogar, ele vai jogar pra cá. Ele vai jogar pra cá, mas vai aparecer. Mas o que vai aparecer? Às vezes eu posso botar alguma coisa aqui é curso em vídeo ponto com certificado. O que você acha? Acho que o certificado é o mais forte, não é? É o mais forte. Isso. É o que vai aparecer, ó. Aqui ele já começa a te mostrar mais ou menos o que vai ficar o anúncio. Tá vendo? Desce aqui mais um pouquinho. Aí, isso aí. No mobile e no desktop. Vamos fazer ele, né? Primeiro. O que é isso aqui embaixo? Aqui são os títulos. Por exemplo, eu falei, não preciso criar mais de um, porque eu vou criar vários títulos. e desses títulos ele vai ficar gerando... Ele tá gerando aqui, ó. Aqui, ó. É, a gente vai fazer agora os títulos. Então, não. Pode apagar isso aí. Pode apagar esse game. É Aprenda com Gustavo Guanabara. Cabe certinho, deu 29. Tá, ótimo. Primeiro não seria curso em vídeo mesmo? A ordem não importa. Tá. Você pode botar curso em vídeo se quiser. É, pra segurar a marca, né? Tá bom. Vai acabar ficando curso em vídeo, curso em vídeo? Não. Ele vai... Aqui, ó. Tá vendo? Aprenda com Gustavo Guanabara, curso em vídeo. Cursos de tecnologia. Nesse caso aí, é assim, seja um apoiador e tire certificados, né? Que é o que a gente quer que a pessoa, né? Nesse caso, essa landing page, matricule-se e tire seus certificados. Entendeu? Estude online. Eu terei que focar agora com certificado. Conquiste, né? É, melhor. Botar cursos com certificado. Botar conquiste seu certificado. Isso. Botar aqui... Não sei se vale a pena. Vou escrever. Certificados de cursos livres. Legal. Que é o que as pessoas pesquisam muito, né? O cara tá precisando um certificado pra curso livre. Beleza. Eu posso fazer vários aqui e adicionar e ir adicionando, né? Acho que aqui pode botar um curso de grátis. Aí ele vai deixando adicionar mais um. Vai, vai deixar a filha toda. Aham. Beleza. Aqui é a descriçãozinha de baixo, né? Essa aqui de baixo, né? Ou seja, o professor de qualidade. Matricule-se. E conquiste. Faça os cursos e conquiste certificados. Eu posso ir botando vários. Ele vai ficar rodando aqui, né? Isso. Aqui, vamos falar. Aqui ficou estúdio com letra maiúscula e minúscula que ele pegou do site. Deixa tudo minúsculo, que acho que vai ficar mais... Tudo minúsculo? Tudo, tudo minúsculo? Não, só a primeira. Ah, tá. Senão vai ficar meio... Ah, é que eu com aqui. É que ele junta tudo, tá vendo? Aham. Vou adicionar mais alguma? Vamos botar mais uma. Cursos de programação... Concertificado. Concertificado. Na verdade, você tem que fazer o máximo possível, né? Vai colocando aí... Isso, exatamente. Eu ia te dizer que eu ia falar. Mas lembrando que você está fazendo proteção de marca. A gente não vai ficar fazendo aqui curso de Python, de não sei o que. Tá vendo aqui, ó? Ele está dando assim, ó. Acho que você pode personalizar mais suas descrições. Ele deve visualizar a ideia. Vamos ver as ideias que ele está dando. Nenhuma sugestão. Muito boa. Eu sei que você tem que melhorar, mas... A descrição que ele está dizendo é isso aqui. Ah, não. Porque aqui, ó. Isso não é descrição. Não tem descrição. A gente não botou descrição ainda. É que... Ah, acho que botou só essas descrições. Provavelmente é pela quantidade. Aprenda com o professor Gustavo Marabara. Talvez a gente esteja botando pequenas, né? Até 90 caracteres. Entendi. Aprenda com o Marabara e estude online. Ah, são 4 de 4. Ele só deixa fazer 4. E estude online. Com vídeos e certificados. Vai caber. Curso de Programação com Avaliação e Certificado? Com Avaliação Prática e Certificados de Curso Livre. Válidos no Mercado de Trabalho. É, já. Agora ele já está na rota máxima. É porque ele queria que você preenchesse mais mesmo, né? Vamos melhorar isso aqui, então. Estude tecnologia com professores de qualidade e complete suas horas acadêmicas. Uhum. Ficou bom. Show. Concluído? Aqui, esse concluído é o quê? Vamos concluir daqui. Concluído. Ah, tá, tá, tá. É que você pode ir criando nos anúncios, tá? Isso. Clica aqui nos anúncios. Vamos voltar nele, só para a gente ver ele aqui. Vamos ver as versões que ele criou. Ah, tá aqui. Certificados de cursos livres. Vai passando aqui, ó. Vocês não aprendam o curso certificado. Legal. Tá. Aí você fala, ah, vou criar vários anúncios. Eu já criou vários anúncios. Maneiro. Mas se você tiver outras ideias... Ele vai misturando. É, e você vai aprimorando depois. Então, concluído aqui. Criamos um. Você pode criar vários anúncios também, né? Isso. No nosso caso, o nosso exemplo vai ser um só. É o último passo, né? Só para ver se está tudo certo. Ele está dizendo que a gente ainda não botou crédito, que a gente vai botar depois. Agora, né? A gente vai gravar todas as aulas, depois a gente vai botar o crédito. Beleza. E daí vai ter um tempo para a gente depois voltar aqui. E daí a gente vai meio que começar a finalizar essa primeira parte do Google. Tranquilo. Aqui ele está dizendo, espera-se um tráfego baixo, verifica as configurações de segmentação e tal. Está dizendo que espera, pelo que a gente fez, É que também a gente fez só muito voltado nessa palavra. E também tem um porquê... É porque a tendência da ferramenta, vamos ser honestos, é que você gaste mais dinheiro, porque você tem um tráfego baixo. E na verdade, essa campanha aqui é para a gente atingir um público muito certeiro. Então, não estou preocupado. Então, publicar. Publicar. Feito. Parabéns. A aula já... O tipo de anúncio para proteção de marca. As dicas que ficaram. Tomar cuidado para não sair do foco. A gente está criando uma coisa muito específica. Sim. Criar uma landing page bacana. E se possível, segmentar a landing page para você poder usar, para os anúncios poderem ficar bem dedicados. Começa abaixo e vai aumentando aos poucos. Essa campanha, provavelmente, deve ser a campanha que mais vai ter retorno. Mas é a campanha que já ia. A pessoa já ia comprar de mim. Sim, a pessoa ia comprar de você. Provavelmente. Mas ela poderia cair no anúncio do teu concorrente. Ela poderia cair numa página que não é o produto que você está querendo destacar. Então, o objetivo dela é o seguinte. O cara está pensando em mim. Essa é a minha melhor página de vendas. Preparei uma boa página para receber ele. O ideal, também, naquela página. A gente já falou, mas não custa repetir. Ter um botãozinho de chat. Se você está começando a anunciar, não tem muito dinheiro. Então, todo o lead que chega, você tem que entender o que esse cara... Para evitar que chegue, se não é um interesse. Quem você não quer. Tem gente que fala assim, eu vou pagar e eu tive 200 mil cliques. Mas eu não consigo falar com ninguém. Tá, mas as 200 pessoas que clicaram, 200 mil pessoas que clicaram, odiaram. Não adianta nada. Você pagou para as pessoas te odiarem. Então, faça o seu melhor. Muito show. Então, é isso. Vamos dar continuidade nas próximas aulas. Não se esquece. Se inscreve no canal. Faz aquele negócio de sempre. Se inscreve no canal. Interage aí. Bota os comentários aí embaixo. Dá like. Compartilha. Mostra para as pessoas que o curso está andando e que você está aprendendo a criar os seus próprios anúncios. Fechou? Então, é isso. Um grande abraço. E a gente se vê na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?